Um pouquinho antes de vir para o Japão, um vídeo começou a estourar na internet, no Brasil e no mundo. O vídeo chamado Japan, a Strange Country, foi produzido pelo estudante de design gráfico Kenishi Tanaka. E a gente soube que já gerou polêmica na web. Então vamos falar com ele e tentar descobrir o porquê desse fenômeno. A lota de tempo, porquê do pesquisa, porquê do grafismo e tudo isso? A pesquisa foi muito tempo, mais do que eu esperava. Isso custa 3 meses. Para recorrer a informação e tudo isso? Sim, eu fui para a biblioteca, e fui online. Todos os sites de todo o mundo, o que eles pensam sobre o Japão e tudo isso? É muito mais fácil para fazer um filme, desde que eu aprendi grafismo há quase 10 anos. Eu gosto de fazer algo, mas não estou muito bom em pesquisa ou pesquisa. Tem alguns estereotipos no filme, certo? Para mim, pelo menos, foi muito irônico. Foi uma brincadeira que você fez, certo? Sim, eu sou um japonês e eu fiz com pequenos olhos e os olhos. É um ponto muito sarcástico. Eu espero que os japoneses falam sobre isso. E algumas pessoas gostaram do sarcástico, mas algumas pessoas realmente gostaram disso. Isso foi um pouco desesperado para mim. Quantas pessoas já viu isso até hoje? Você tem esse número de número? Eu acho que, incluindo o japonês e o inglês, é um milhão e um milhão. Uau! Eu tenho um milhão. Eu não sei o número de número. Como o vídeo se expõe assim? Porque eu vi vários blogs no Brasil e em Alemanha e tudo isso. Como o vídeo se expõe assim? O vídeo se expõe assim, em várias maneiras. Inclusive no Twitter ou no YouTube. Eu não estava gravando no YouTube, mas alguém tirou e gravou um milhão. Uma coisa que eu posso dizer. Eu não sou um japonês, então eu não entendi. Eu entendi. Eu criou esse filme porque eu gostei do japonês. O que eu queria fazer é que as pessoas gostaram de gostar, mas ao mesmo tempo, elas possam aprender algo novo e algo importante. E isso é o que eu queria fazer. E isso é o que eu queria fazer. E aí E aí E aí E aí